Quais palavrões que a esquerda execrava, que a direita nos acusava, a esquerda, que você consegue se lembrar? Eu lembro de vários. Vamos conversar sobre eles agora? Saravá. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá jogo de damas. Não deixe de assinar nosso canal, é muito importante, é determinante que as pessoas visitem o canal, deem likes, assinem, divulguem, convidem mais pessoas para estarem aqui, para a gente poder chegar mais perto de mais pessoas. Quanto mais a gente estiver perto das pessoas, mais se amplia o debate. E o objetivo dos canais independentes é ampliar o debate, é sair da caixinha da mídia convencional, da mídia paga, da mídia que é paga para falar ou não falar de assuntos relevantes, e para a gente colocar, dar a cara a tapa e falar o que deve ser falado. Enfim, todo mundo se cuidando, a pandemia continua correndo solta, enfim. Mas eu fiz essa apresentação falando dos grandes palavrões, do qual a esquerda sempre foi acusada, não podia politizar. A esquerda é ideologia, não pode politizar. Estão imprimindo ideologia de esquerda comunista, gaysista, ista, ista, ista. Isso era uma das acusações, obviamente, descabidas, mas que colaram e colam ainda. Outro é republicanismo. Ah, não, precisamos ser republicanos. Isso é o discurso da esquerda. Nós precisamos ser... Porque nós não somos que nem eles. Nós não vamos nos rebaixar a sermos que nem eles. Outra lenda que se diz por aí. O que mais? Aparelhamento. Ah, na esquerda nós não vamos aparelhar, nós vamos seguir republicanamente os trâmites. Enfim, tudo isso deu onde deu? Deu aí num governo espúrio, um governo abjeto, que acumula mortes, que se satisfaz, que sorri, que ri, que faz piadas sobre cadáveres, cadáveres de responsabilidades deles. Agora, com a CPI, com o anúncio da CPI, virou uma barata voa, todo mundo... Gente, eu assisti uma propaganda do governo falando que o governo está vacinando desde o ano passado. Eles falaram isso desde o ano passado, desde 2020, o governo está empenhado em vacinar a população. Quem começou o empenho, infelizmente, a gente tem que admitir, foi o João Dória, que pressionou e que arrumou briga com esse safardana. O que é o safardana, João Dória? Ninguém está aqui para elogiar o João Dória, mas o real, a real, o que aconteceu foi isso. Foi negada várias vezes a compra de vacinas, tem vídeos e mais vídeos, ou seja, eles vivem desse fala-desfala, nega que falou, falou, mas não era bem assim, foi... Enfim, e a esquerda segue nesse ritmo de fazer discurso republicano, de fazer discurso... Enfim, a Polícia Federal está completamente aparelhada, perseguindo o Guilherme Boulos, foi intimado pela Lei de Segurança Nacional a responder. Aquele menino, o Felipe Neto, foi intimado pela Lei de Segurança Nacional, ou seja, perseguições políticas, porque a Polícia Federal está completamente aparelhada. Os filhos do Bolsonaro correm soltos, a CPI das fake news, ninguém sabe, ninguém viu. Ah, não pode fazer essa CPI virtualmente, tem que ser pessoalmente. Gente, enquanto isso, Dona Leda Nagli espalha uma mentira monstruosa, que também parece que não colou a imprensa, a grande imprensa pouco se deu da gravidade que foi, obviamente que não foi uma coisa sem querer, foi armado um filho da Leda Nagli, é amigo dos filhos do Bolsonaro, isso já diz muito sobre essa escorregadela que ela disse que deu. Não, não foi escorregadela, imaginemos o oposto, imaginemos que ela recebesse uma informação de que o Bolsonaro e, sei lá, o Exército, as Forças Armadas, estavam fazendo um complô para matar o Lula, o Boulos, seja lá que a erudição. Será que ela ia espalhar isso assim, do jeito que ela espalhou, como ela disse que foi rápido, e do eu não chequei, será que ela não ia checar o perfil de um diretor-geral da Polícia Federal? Por que esse diretor-geral da Polícia Federal não abriu a boca para se posicionar em relação à gravidade do que foi essa fala da Leda Nagli? Por que o STF soltou uma notinha primaveril, dando um pito, puxando a orelha da Leda Nagli? Nem falou do nome dela, inclusive, deveria estar o nome dela. Por que os coleguinhas da imprensa não colocaram isso em manchete? Gente, esse republicanismo, esse falso republicanismo, essa falsa amplitude das coisas, Isso aí caiu por terra, isso nesse governo caiu por terra, as pessoas estão morrendo por causa deste governo. E não estão morrendo por causa da Covid, elas estão morrendo por causa deste governo, da falta de atuação, da negação deste governo. E aí a gente fica assim, mas não pode politizar a Covid. Pode, deve, tudo é politizado. As decisões sobre uma pandemia são decisões políticas. Já falamos disso aqui. A CPI, ah, não pode politizar a CPI. Deve, aliás, CPI quer dizer comissão parlamentar de inquérito. É basicamente política. É basicamente política. Deve, sim, ser politizado. Ah, mas estão fazendo em cima de mortes. Não vamos politizar em cima de mortes. Os mortos são mortos políticos. Eles foram mortos como as pessoas na ditadura. Só que dessa vez não tem lá o Deick, o Dopes, só que não tem lá a figura do Ustra. Temos figuras que sorriem para as câmeras. Temos figuras na ala militar que ameaçam o Senado quando é convocado para participar da CPI. Gente, deve, pode e tem que ser politizado. Tudo tem que ser politizado. Chega de republicanismo. Precisamos colocar pessoas em postos-chave, pessoas decentes, pessoas politizadas, não pessoas que estão ali numa torcida de futebol desumana, assassina. Assassina. A palavra é assassina. Enfim. Enfim, eu não tenho mais... Estou aqui fazendo um monte de careta, né? Depois fica feio ali no vídeo. Mas é isso. É revoltante ver um discurso ainda, a esquerda fazendo um discurso de panos quentes, de que não devemos politizar, não. Veja bem, nós não... Bate no peito, orgulhosa. Não, nós não aparelhamos. Erraram. Erraram. O STF praticamente foi o PT que colocou ali a maioria do STF e deu no que deu. Foram eles que assinaram embaixo o impeachment da Dilma, que veio desembocar nesse esgoto que a gente está vivendo com pessoas morrendo por conta da política. Então, a eleição de 2022, ela não é usar cadáveres de forma eleitoral. Ela é política. Se não elegermos pessoas decentes, a gente vai continuar nesse desmando, vai continuar esse assassinato, esse genocídio. Meninos foram presos por conta de faixas que estavam dizendo, acusando o Bolsonaro de genocida. O menino pilha ficou 5, 6 dias, sei lá, 15 dias, 20 dias preso. Isso não é política? Pelo amor de Deus, esquerda. Pelo amor de Deus, gente. Vamos erguer nossa voz. Vamos mostrar que a gente está aqui, está trabalhando, está batalhando. Ninguém está aqui se aproveitando de morte. Muito pelo contrário. Estamos todos chocados, somos todos vítimas. Vocês lembram de algum grande figurão do governo que tenha morrido, tenha pegado o Covid e morreu? Todos eles têm tratamento de primeira. Todos eles são tratados rapidamente, vacinados rapidamente. Quem está morrendo é o povo. E vai continuar morrendo se a gente continuar elegendo esse tipo de gente. queria aqui deixar uma homenagem para mais uma vítima da Covid, que é o repórter fotográfico, né? Lilo Clareto se foi ontem, dia 21 de abril. A Eliane Brun, sua parceira de várias batalhas aí, Lilo Clareto, fazia denúncias fotográficas, né? Era um humanista, indefensor, incansável dos direitos humanos, fez muitas reportagens sobre as mortes da Covid, acabou sendo vítima. E a Eliane Brun escreveu, quero terminar aqui deixando o texto dela. Nosso Lilo, meu Lilo, virou árvore, virou rio, virou floresta, virou luz e virou chuva, virou vagalume e borboleta amarela na terra do meio. Lilo, meu Lilo, você é em mim e em todos que te amaram e que foram amados por ti. Você é em cada janela que abriu no mundo da sua câmera. Lilo, você é. A causa direta da morte de Lilo Clareto foi Covid-19. Mas não foi o vírus que matou o Lilo. Foi quem disseminou o vírus no Brasil, quem chamou a Covid de gripezinha, quem recusou vacinas, quem produziu aglomerações, quem agiu contra o uso de máscaras, quem praticou crime de extermínio contra centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, crime contra a humanidade. Meu Lilo, nosso Lilo, não morreu por doença. Lilo morreu assassinado. Eu te responsabilizo, Jair Messias Bolsonaro, por assassinato. Eu te responsabilizo, Jair Messias Bolsonaro, por crime de extermínio. Eu te responsabilizo, Jair Messias Bolsonaro. Eu te responsabilizo. Eliane Brum. É isso. Amanhã a gente tem o nosso sexta básica, com bastante coisa legal, mas a gente não pode desatentar para o absurdo que está acontecendo nesse país e o nosso importante papel de oposição, que não está mais na hora de passar panos, de fazer acordos, mas sim de marcar uma posição firme e determinante em relação a esse genocídio. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Até amanhã, no Sexta Básica. Fique em casa É presente, é passado, é futuro, o céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado.